Olá amigos do colégio de comédia, um grande abraço família, foi lançado o desafio, conversando com Deus, na minha parte, eu vou, um grande abraço, uma boa noite de 2014. Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu povo é tua vida, e nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce que o meu, que me tira desta copa, que me leva até o céu. Já me foram terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, tu das ordens às estrelas, e ao mar pelos felizes, eu me sinto tão seguro, no teu povo, ó Altíssimo, não há perro, nem portas, que se fechem diante de tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade, se acalma, vai passar, vai embora, na voz daquele Cristo do que ouve, pois a palavra, é pura, escudo para os viveres, a tempestade, vai passar, já deu certo, fique em casa, na medida do possível, vamos nos cuidar, jude a pé em Deus, olha de muita vida, o filho é maravilhoso, além do Senhor, forte e forte, não há perro, vem forte, que se fechem diante de tua voz, não há doença, não há doença, tem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade, se acalma, na voz daquele Cristo do que ouve, pois a palavra, é pura, é escudo para os que viveres, Glória Senhor!